Graças a Deus nós estamos felizes com Jesus. Queria já estar agradecendo aqui a diretoria da nossa igreja 7 deste convite, o pastor da Berta esteve nos fazendo oficialmente esse convite e toda a diretoria que Deus continue abençoando e é muito honroso pra mim estar aqui ministrando nesta noite. Também agradecer a minha família que sempre está comigo a minha esposa, meus filhos eles estão aqui sentadinhos e eu dou glória a Deus pela família que eu tenho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já agradeceu a Deus hoje pela família que ele te deu? Tem muitos que estão lá fora que estão chorando pela família mas nós somos privilegiados porque nós estamos agradecendo a Deus pela família que ele nos deu. Então nesta noite se você entrou aqui e você tem seus filhos na casa de Deus se você tem o seu esposo na casa de Deus se você tem o seu marido na casa de Deus já é motivo pra você glorificar a Deus porque Deus está cuidando do seu lar. Amém? Peço que os irmãos, por favor, abram as suas vidas. Primeira Caca aos Coríntios capítulo de número 11 estiramos orando a Deus e Deus nos deu uma palavra para nós estamos fazendo esta noite um culto de ensinamento um culto de doutrina e um tema que eu queria pôr nessa mensagem é... como ser imitador de Cristo nos dias atuais vou repetir o tema para que os irmãos gravem nos seus corações como ser imitador de Cristo nos dias atuais e como texto de referência eu quero estar tomando aqui em Coríntios capítulo 11 primeira Carta aos Coríntios capítulo 11 verso 1 e também eu queria fazer menção na Carta aos Efésios capítulo de número 5 verso 1 diz assim, os irmãos, por favor, nos acompanhem primeira Carta aos Coríntios diz assim sede meus imitadores como também eu sou de Cristo todos podem repetir comigo, por favor sede meus imitadores como também eu sou de Cristo tem imitador de Cristo aqui nesta noite? e também em Efésios a Carta aos Efésios capítulo de número 5 versículo 1 o primeiro diz sede pois imitadores de Deus como filhos amados vocês podem repetir comigo, por favor? sede pois imitadores de Deus como filhos amados então não é para imitar a Deus de qualquer jeito seja imitador de Deus como filho amado porque Deus tem prazer em olhar para você e te chamar de filho se tem filho de Deus aqui nesta noite essa mensagem é para você se tem filho de Deus aqui nesta noite essa mensagem é para entrar no seu coração e no seu lar é para transformar a sua vida é para mudar um pouquinho mais aquilo que nós já estamos fazendo nós estamos aqui nesta noite exatamente para imitar aquele que um dia veio a este mundo mas ele morreu na cruz para dar a vida para cada um de nós e por isso nós podemos dizer você tem vida eu tenho vida com abundância porque aqueles a qual nós imitamos chamado Jesus Cristo ele já morreu para dar a vida para cada um de nós e o que é ser o imitador? eu fui pesquisar está passando para os irmãos tem duas definições para falar sobre o imitador primeira definição aquele que faz imitações aquele que faz imitação é o imitador nós temos muito isso nos canais de televisão aqueles que imitam artistas tem uns que imitam muito bem alguns imitam Sil Santos alguns imitam outros artistas ele é um imitador e já aproveitando esse gancho eu quero dizer para você que não foi para ser esse tipo de imitador que Deus te chamou Deus não te chamou para ser imitador aí do mundo Deus não te chamou para ser imitador das coisas do mundo mas Deus te chamou para imitar aquele como eu já disse que morreu na cruz do Calvário e que traz a vida na palavra dele e a palavra divina está sendo pregada nesta noite e ainda aproveitando esse leque eu queria dizer para você que vem um imitador aí a palavra de Deus nos diz e eu quero usar aqui a teologia que nós assembleianos acreditamos aqueles que são dispensacionalistas a Bíblia diz que nós estamos na dispensação da graça esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo já foi cantado aqui nessa noite já foi louvado aqui nesta noite quem está aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo dão glória a Deus porque parece que Jesus já não vai voltar mais mas deixa eu dizer para você ele vai voltar e não demora eu vou dizer de novo Jesus Cristo vai voltar e não demora ele está às portas então não dá mais tempo de brincar não dá mais tempo para imitar o mundo porque nós temos que ser imitador daquele que vem nos buscar e a Bíblia diz que após nós sermos arrebatados como foi cantado aqui nesta noite com muita alegria e assim nós esperamos e assim nós cremos abrirá um espaço sobre a terra chamado Grande Tribulação a Grande Tribulação segundo o livro de Daniel vai durar sete anos que são divididos em duas partes três anos e meio três anos e meio nesse período vai surgir o anticristo pasmem vocês o anticristo vem exatamente imitando o nosso Senhor Jesus Cristo mas ele vai imitar aquilo que é perfeito mas ele vai enganar muitos ele vem dizendo que é o Cristo ele vem montado num cavalo branco segundo Apocalipse capítulo 6 mas ele vem com o arco e com a flecha só que o arco e flecha dele é enganoso porque o verdadeiro e fiel ele vem com a espada que é a palavra de Deus e o próprio Salmo vai dizer que Deus é aquele que quebra o arco e que quebra a flecha mas a espada não tem como quebrar porque a espada é a palavra de Deus mas ele vai enganar muitos e quando nós lemos as epístolas de João há um cuidado de João e dizer toma cuidado filhinhas porque o anticristo já está por aí o espírito do anticristo o espírito enganador já está entre vós e o surgimento do anticristo vai trazer uma falsidade um engano mas ele é um imitador ele vai imitar ele vai imitar tão bem que ele vai enganar até o povo de Israel mas deixa eu dar uma boa notícia para você ficar feliz você tem o Espírito Santo não tem como você ser enganado nós temos o Espírito Santo e a palavra da verdade não tem como nós sermos enganados porque a Bíblia nos diz que se nós formos limpos e vir perto pela palavra nós não seremos enganados porque o Espírito de Deus é aquele que opera em nós quem acredita que na palavra de Deus diz bem essa palavra que nós pregamos então há muitos imitadores agora o terrível é quando nós queremos imitar nós queremos imitar os imitadores mas a segunda definição que é aquela que eu quero crer que é para todos nós que estamos aqui nessa noite independente de quem está aqui a segunda definição é aquele que toma alguém por modelo ou aquele que quer ser igual a alguém nas suas atitudes nos seus fazeres no seu andar e eu quero crer que aqui está repleto dessas pessoas hoje que querem tomar Jesus Cristo como exemplo querem tomar Jesus Cristo como modelo querem tomar Jesus Cristo como aquele que guia a nossa vida e nos ensina como nós devemos fazer eu me lembro que quando meu filho era pequeno era menor ele jogava futebol e estava aquela moda do Cristiano Ronaldo com o cabelo em pé aquele cabelinho assim em pé os irmãos devem lembrar e o meu filho cortava o cabelo daquele jeito e ele por ter um pote físico assim até brincavam com ele você parece o Cristiano Ronaldo mas eu ia olhar na conta e não era aquilo que estavam falando ele até parecia o Cristiano Ronaldo mas a conta parecia minha mesmo não tinha nada lá quem dera e eu torcendo para a conta dele ser igual do Cristiano Ronaldo mas ele imitava o Cristiano Ronaldo eu não lembro não sei se os irmãos vão lembrar numa copa que o Ronaldo o Ronaldo chamado Ronaldo Fenômeno ele cortou o cabelo mas está o feio mas está o feio era uma bolinha aqui na frente mas aquilo virou alguma uma epidemia que virou entre as crianças virou uma coisa que todos eles queriam fazer e as crianças imitavam o Ronaldo mesmo sendo um pote feio deixa eu dizer para você no meio evangélico não pode ser assim nós não podemos olhar para o mundo e imitar o mundo mas nós temos que olhar para Jesus e imitar aquele que morreu na cruz para todo um de nós nós não podemos ser como aqueles que vão imitar como o anticristo imita aqueles que se vestem como crente ele anda como crente ele canta como crente ele fala como crente mas ele está imitando o mundo mas aqui ainda tem um povo que fala como crente e é crente tem um povo que prega como crente e é crente tem um povo que mora como crente e é crente tem um povo que ora como crente e é crente tem um povo que jejua como crente e é crente e é esse povo que Deus vem buscar e levar no arrebatamento para morar com ele Olha que maravilhoso quando nós nos parecemos com o nosso Senhor Nós abrimos a nossa boca e Deus tem prazer em escrever embaixo aquilo que nós estamos falando O crente quando ele é fiel a Deus, quando ele é imitador de Cristo